Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marielita, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem chato. Eu já tive meu primeiro vídeo barrado no YouTube. Cortado! Tchê! Gente, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, deve ter uns dois meses e pouco, cantando um trechinho de uma música, um louvor. O nome da música é, se não me engano, é A Mão de Deus. E fiz esse vídeo. Gente, foram 40 segundos, foi o suficiente para o YouTube, ó, cortar. Eu fiquei bem triste, viu? Eu não vou falar que eu fiquei arrasada, porque aí eu tô mentindo. Mas eu fiquei bem triste mesmo. Aí, eu fui investigar, tentar achar o porquê, né? Aí, tem lugar que fala assim que pode ser que a obra é protegida, pode ser que é por causa dos direitos autorais. E aí, eu fiquei pensando assim, nossa, quando o artista começa, né? Quem põe ele lá no topo, quem coloca ele lá no ápice, são os fãs, no caso, né? Compra CD, compra DVD, compra ingresso pra ir no show. E aí, quando esse artista, né? Consegue lá a fama, entre aspas, aí você põe um pedacinho da música dele no teu vídeo, ou canta um pedacinho, e você, ó, cortado. E aí, como eu não gosto de confusão, essas coisas, eu fui lá e excluí logo o vídeo, né? Mas é muito chato isso, né? Eu não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu isso com você? Deixa aí nos comentários o que aconteceu. Não é chato essas coisas? Eu ia fazer questão... Gente, foram 40 segundos, solamente, só. Mas nada, 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 nada. Já foi o suficiente. E aí, porque assim, na verdade, eu queria fazer um canal de cover, né? Mas aí, já fiquei com medo de fazer. Porque, sei lá, dependendo do que você vai postar lá, o YouTube, ó, corta. Daqui a pouco, você fica, ó, sem canal. Eu não sei se é... Eu acho que é possível, sim, né? Aí, como eu sou novo no canal também, eu não sei muita coisa também. Eu precisaria até saber, né? Mas acho que a gente vai aprendendo ao longo do tempo mesmo. Então, já era pra me ter postado esse vídeo, ó, há muito tempo. Só que aí você fica enrolando, 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 enrolando e não posta, né? Aí eu pensei assim, ah, deixa eu postar. Hoje é segunda-feira, já vai dar nove e cinco já da noite. Então, gente, é isso. Chato pra caramba esse negócio aí. Além de você divulgar o artista, cantar a música do artista, você, ó, barrado. Fazer o quê, né? Então, é isso. Agora, quando eu for postar algum vídeo cantando música de outros, eu tenho que investigar se pode, se não pode, se tem que pagar. Já precisa... Você tem que pagar os direitos autorais da música num trechinho só pro artista? Não que ele não mereça, mas pra quê fazer questão de tudo, gente? Gente, nossa, que chato isso aí. Então, é isso, gente. Se você já teve aí seu vídeo cortado, escreve aí nos comentários como é que foi, se você se desiludiu, se você parou de ser cover. Na verdade, eu não sou cover. Eu tava pensando em ser, né? Agora, eu já não tô... Eu tô dispensando. Porque eu fiquei meio assim, né, velho? De repente, você põe dois, três vídeos desse jeito, aí o YouTube vai cancelar o seu canal. Eu não sei se é assim que funciona. Mas também não vou pagar pra ver, né? Então, é isso, gente. É uma coisa chata, mas que aconteceu, né? O bom disso é que aí você vai tomar mais cuidado antes de você sair por aí postando as coisas. Você vai olhar direito, vai ver direito se pode, se não pode. E com isso, você vai crescendo, né? Se informando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e... Beijo pra vocês!